Mamma mia meu! Tudo bem com vocês? Tem duas coisas importantes que vão acontecer essa semana A gente tá pra receber duas visitas, né? Uma é de um casal, que é amigo do Romulo e da Mirella E a outra é que tá vindo meu pai pra passar uns dias com a gente aqui Então vou levar ele em Roma, vou levar ele nas montanhas A gente vai ver o que vai dar pra fazer Então eu tô indo num Outlet com a Eliane Pra ver se a gente compra umas roupas novas, né? Porque eu saio com as mesmas camisas sempre nos vídeos E vou mostrar pra vocês como é que é o Outlet aqui na Itália A gente vai num aqui perto de Veneza 45 Polo da Tome, tá? Desconto 19 Na verdade parece que eu tô andando sozinho Mas não é, é que a Eliane entra nas lojas e não sai mais Então, fica andando sozinho E aí, Eliane? Viu alguma coisa que você gostou? Amei tudo É, porque aqui tem as grandes marcas Prada, Rota e Gabana, Troçada, tem Jorge Armani Só que assim, os preços é um absurdo, né? Um absurdo, um absurdo Não, não é pra gente não Mas tudo bem, vale o passeio Porque aqui o lugar é muito lindo Muito gostoso passar uma tarde, isso tudo, né? Entre sair bonitão Pois eu prefiro viajar, então Então, vamos viajar que é melhor que você faz, né? Vamos viajar Achei uma coisa que eu consigo comprar É, chocolate 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 Lindo Chocolate Eu sempre quis ser um gondolero lá de Veneza Aqui tem uma réplica de uma gondola Tudo bem que ela tá encalhada Tô com uma visita especial Uma visita bem gostosa Olha, que eu não acreditava que eles iam vim Mas vieram Olha aqui, ó A Denise Olá Gostou do canal A gente, né? Falou em coxinha, né? Uau Baixava lá da Grécia O Romulo e a Mirela vieram de São Marino Não, a gente veio da Croácia Ele veio da Croácia Mas hoje ainda Não, é sempre um prazer conhecer gente nova O Márcio e a Eliane são uma simpatia O coxinha nota 10 Vamos comer, vamos comer Vou pegar um bolinho de queijo A Mirela falou Trevice é mais bonita que Veneza Licença, vocês estavam no canal de Carvanchere, né? Sim Vocês todos olham lá Que legal, não acredito que eu tô vendo vocês aqui Tudo bem? Tudo bem Prazer, tudo bem? Prazer, Eliane Prazer Você também tá assim Ele, ele aparece bastante no canal Verdade, verdade Esse aqui é o filho adotivo Quem sempre quis ir embora com ele, vocês não deixaram É, a gente vai deixar Você mora aqui? Mais ou menos, sim Eu moro ali em Moliano Veneza Que engraçado, né? Você tá vendo? Isso aqui é sintoma que tá ficando famoso A gente conhece na rua A gente não, né? A gente não A gente não, tá no Romano Veneza Vocês são amigas, vocês são amigas Não, eu conheço todos vocês A gente só tá de passado Um dia aqui, né? Um dia saindo embora Que legal É Luiz Luiz Legal, Luiz Eu bem velho, eu comia coxinha, cara Coxinha Oi Ah, você é a famosa coxinha É boa, é boa É boa, é boa? Se vocês estiverem passando por Veneza Venham aqui em casa Eu falo assim, olha Se tiver coxinha, eu chego na segunda Eu dou uma agilizada aqui O prazer foi nosso Meu, meu Quer dizer, não tem mais ninguém comigo Boa sorte com a bike aí Obrigado, obrigado É, tem uma churrascaria ali Que é de brasileiro também É de molhada, quem tu faz? É, da... E Angus, ali Ah, do Jefferson? Sim, é uma delícia É o Jefferson Você conhece? Eu conheço, eu conheço Eu vou entregar bolo lá sábado Sério? Eu tava lá sábado Como que é o nome? Ah, o seu nome mesmo Eliane Eliane, sim Eu acho que eles falaram Que faz umas tortas lá Isso, isso Sim, teve um casamento Um casamento É, sim, sim Olha lá, olha que coisa Pequeno esse mundo, né? Sim, né? Muito pequeno Nossa, que loucura Que loucura Você se importa de aparecer no canal? Não, não pode ser Já tá meia faz uma Tá vendo que o Romulo e a Mirella São reconhecidos através da gente Tá vendo? Ou a gente reconhecida através deles Porta bela Todo mundo vai se conhecendo Você é o filho adotivo dele, se eu falei É Vamos tomar um surpreite ali Sim, beleza A gente se encontra no surpreite ali Com certeza Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A gente lá é cheiro de coelho, de cálbra É solto assim? Que bonito, né? Viu? 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 Eu terminei um cono de sachatela Chocolate Chocolate, sim Vou tirar o dinheiro e você paga ainda Não sei, mamãe Nossa Como é que o teu carro tem a placa da Espanha e tem a direção em inglês A gente comprou na Inglaterra o carro, a gente morava lá, né? Morava em Manchester Na hora de ir embora a gente foi pra Espanha e fez os trâmites, né? Muito estranho Estamos aqui despedindo, mas não é uma despedida Porque eu sei que eles vão voltar A gente volta, eles voltam, até logo Eles também tem um canal no YouTube que é Henry e Denise A gente vai deixar no link aqui na descrição É muito fácil o meu canal Por que eu fui pôr meu de viagem fotografica? Não, na verdade o nosso canal é assim, Henry e Denise Porque na verdade é a nossa vida, né? A vida de nômades, a vida do dia a dia, de uma família Que tá na estrada E Henry e Denise é mais, digamos, neutro Pra o que a gente quiser fazer, né? É E viaja junto também com o Filipinho Olha que grafinho Dá tchau, pessoal Dá tchau pra eles, Filipinho Me se quer, dá tchau Me se quer, né? Beijo, bicho Você gostou do Balu e dá mole? Fala, compartilha com seus amigos Fala, compartilha com seus amigos Fala, compartilha com seus amigos Você gostou do Balu e dá mole? Sim Tchau, gente Até a próxima Tchau Tchau Vim pegar uma encomenda aqui Pedi na Amazon E... Muita gente tinha ido ali comprar Umas roupas, né? Que meu pai tava pra vir Pra ficar um período com a gente Aqui na Itália Só que às vezes não é tudo que a gente quer Que aconteça de um jeito que acontece, né? O meu pai, ele tentou embarcar E ele não conseguiu Por quê? Porque ele tava com o passaporte pra vencer Eu não sabia a data de validade do passaporte Ele tentou embarcar e não conseguiu embarcar Porque o passaporte dele vence em novembro Você tem três meses Então o passaporte tem que valer por mais de três meses Não pode vencer antes de três meses No final das contas embarcou só a esposa dele Tô meio triste, né? Porque eu já tinha planejado tudo Tem as passagens de... De trem Que a gente ia pra Roma Tem o hotel já reservado E eu peguei uma oferta Então não tem nem como cancelar Vamos ver Como é que vai ser Tomara que ele consiga pelo menos vir na segunda semana E é isso aí Então não tem nem como cancelar